Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre seis horas da tarde. Nós estamos aqui para ficar com vocês até por volta de seis e meia, que é a hora que dura esse programa, o tempo que dura esse programa. Um programa feito exclusivamente por vocês, é um programa de utilidade pública, é um programa de perguntas e respostas. Eu já coloco aí na tela os endereços para que vocês possam fazer as suas perguntas sobre os direitos que todos nós temos. Vocês podem perguntar sobre através do nosso e-mail, claro, ou através do nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços, vocês podem usar e perguntar aqui para o programa. Nós sempre teremos alguém para responder as perguntas de vocês. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, você clica, vai no site da TVE, clica em TVE ao vivo e assiste o programa em qualquer lugar que esteja em Porto Alegre. Esse programa teve como origem o Consumidor. Nós um dia nos reunimos e pensamos em fazer um programa sobre direito do consumidor. E uma das cabeças pensantes e criadoras desse programa está comigo hoje, mais uma vez, para a alegria de todos. Boa noite, doutor Santini. Como vai, senhor? Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Tudo ótimo. Muita saúde, né? Expectativa que a gente volta logo, logo à normalidade plena. É verdade. Tomara que a gente volte logo, termine essa pandemia de uma vez. Doutor Santini, eu tenho aqui um elogio que uma pessoa faz ao programa e eu vou ler para todos nós, para que todos fiquem sabendo exatamente do que nós estamos tratando. Gostaria de agradecer e parabenizar esse programa. Estava assistindo em um dia de direito do consumidor e uma telespectadora perguntou exatamente sobre a garantia de troca de um colchão do mesmo modelo que o meu. Na ocasião, fiquei sabendo que a garantia era de cinco anos e mesmo que não tivesse a nota fiscal em mãos, poderia ir na loja e conseguir uma outra via. Fiz isso. Aí ele põe assim, informações que nem foram dadas a mim, mas que eu segui. Meu colchão foi comprado em dezembro de 2016 e logo começou a apresentar alguns defeitos, mas fui deixando e agora pensava em comprar outro, porque estava muito ruim. Como estava na garantia, tive o direito à troca. Então, em setembro de 2021, estou com um colchão novinho graças ao consumidor em pauta. Obrigado e parabéns pelo excelente serviço que prestam. Isso que nos manda dizer o Charles aqui de Porto Alegre. Eu agradeço muito ao Charles, porque esse programa é feito exatamente para isso, atender aos nossos consumidores. O doutor Santini pensou nisso, juntamente com o doutor Bonato, com o doutor Mestre, com o Paulo Valério, todos eles pensaram assim. E pensando certo, hein, doutor Santini? Com certeza, Machado Filho. E esse é o nosso objetivo, a nossa missão, ajudar as pessoas a encontrar soluções, ou pelo menos os caminhos das soluções. E agradecemos o Charles e recomendamos que ele tenha um ótimo repouso no colchão novo, graças às informações que a gente socializa. Isso é importante e essa é a nossa a nossa proposta de atingir o maior número de consumidores que, quando tem algum problema, a gente pelo menos indica esses caminhos e soluções. O Charles agora está dormindo num colchão novinho, bom, perfeito, tranquilo. Então tá bom. Obrigado, viu, Charles? Carlos. Vamos à primeira pergunta do programa, que é de um telespectador anônimo. Há anos fiz a compra de um carro. E ele botou aqui, inclusive, na revenda de uma marca aqui, mas eu não vou dizer porque não vou estar aqui falando sem ter absolutamente certeza de que se trata exatamente de um carro daqueles. não duvido nem um pouquinho do telespectador, mas a gente tem por hábito não dizer o nome. Dei dois mil em dinheiro e quatro mil e quinhentos em cartão de entrada, num cartão de entrada. Depois de cinco dias fui buscar o carro e vi que não era o que tinha escolhido. Lá estava só um que não era o meu. Por isso desfiz o negócio. Me mandaram eu ir depois de dez dias para me devolverem o valor da entrada. Mas me devolveram só o valor pago no cartão e os dois mil pagos em dinheiro, disseram que o banco não devolve, porque tinha passado cinco dias. E o carro ainda está no meu nome no Detran. Será que ainda dá para entrar na justiça? Pergunta essa pessoa anônima aqui de Porto Alegre. Olha, consumidor anônimo, claro, primeiro a postura desse fornecedor, que é uma revenda ou uma autorizada, acredito que seja através de um fornecedor, ele não especifica, mas provavelmente sim, uma revenda, seminovo ou novo, etc. Ele agiu de má fé, porque ele escolheu um carro sobre a opção e a capacidade financeira de pagamento, no dia que ele deu um valor em dinheiro e deu outro no cartão de crédito, e foi buscar o carro, não era o mesmo. Ele agiu corretamente. Não é o meu carro, não quero, vou desfazer. Aí eles devolvem o valor do cartão, nas mesmas condições que foi pago. Não interessam os detalhes. Agora, o dinheiro não devolve. Dizendo que o banco não devolve, não, isso aí é um argumento insustentável. Agora, o que eu recomendo, o anônimo, ele deve ter, e aí tem duas coisas importantes. Primeiro, ele deve ter um recibo dos dois mil reais que ele pagou de dinheiro. Primeiro, isso é um documento, é uma prova documental. Segundo, como é que esse carro está no nome dele? Essa é uma pergunta que ficou no ar e eu não tenho a resposta. Quer dizer, ele efetivou um contrato com financiamento caracterizando os dois valores de entrada, etc. E aí fica no nome dele e ele não recebe o carro porque não era o escolhido. Então, imediatamente, ele tem que fazer um boletim de ocorrência disso aí, né, contra esse fornecedor. E com esse boletim de ocorrência, ele tem que tirar o nome dele da titularidade desse carro que ele nunca teve. Até porque se tiver um acidente, multa, etc., ele é o responsável objetivo. Ele, para qualquer efeito legal, ele é o dono, mas não tem o bem. Então, ele faz isso aí e, a partir daí, contrata um advogado, porque a coisa parece bastante complexa, para entrar com uma ação contra esse fornecedor imediatamente. Não só pela não devolução dos dois mil reais, mas pelos todos os estragos e constrangimento e perda de tranquilidade que ele teve em função de um rolo que foi construído pelo fornecedor e não pelo consumidor. Então, imediatamente, contrata um especialista em direito de trânsito. Eu, uma vez, fui numa revenda de carros. Eu queria trocar de carro. É, veio meu carro, escolhi um carro lá, acertei tudo direitinho, tá, tudo bem, só não me pedindo dinheiro. Dinheiro era para eu dar quando fosse buscar o carro. Só que quando eu fui buscar o carro, disseram assim, não, o senhor tem que deixar o seu carro aqui durante uma semana, para depois nós acertarmos com o senhor a entrega do outro carro. Digo, não, mas sim, não, não quero. Não, mas não sei o quê. Eu saí dali, fui entrando em uma outra loja na frente, comprei um carro, pronto. Agora o cara pedir uma semana para ficar com o carro, é brincadeira, né, doutor? É, é muita, muita, muita irresponsabilidade. E tu vê que o fornecedor agiu, pelas informações aqui colocadas, agiu de má fé com o consumidor. Por quê? Porque nós somos a parte mais frágil. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Agora, não podemos deixar a coisa parada. Tem que agir imediatamente para seguir, primeiro enquadrar, para que eles agem dentro do aspecto ético, legal e moral com o fornecedor, respeitando todos os nossos direitos e a gente também respeita os direitos deles. Agora, querer levar vantagem ou tirar vantagem da parte mais frágil da relação de consumo, bom, isso aí cabe uma ação judicial imediata. A dona Camila, aqui de Gravataí, pergunta o seguinte. Mandei arrumar meu telefone em uma loja e, após um mês, o telefone apresentou o mesmo problema. Fui até a mesma loja, com a garantia de um ano, que me forneceram, e eles não aceitaram. Falaram que foi mau uso do telefone, mesmo não me estando com nenhum arranhão. Agora, procurei o Procon e eles estão tentando contato com a loja e a mesma não responde. Como posso fazer? Meu telefone está cada vez pior. Bom, Camila, Camila aí de Gravataí, ela já agiu, né, mandou arrumar o telefone e 30 dias depois estragou, tá? Bom, todo esse serviço que ela fez, esse reparo técnico do defeito, tem garantia legal de 90 dias, seja por peça ou pelo serviço, porque é produto durado. Então, ela tem garantia de 90 dias, está dentro da garantia. Ela fez a denúncia, abriu um processo administrativo no Procon do Gravataí, fez correto. Mas pode, e talvez ela já tenha uma resposta, que perderam o contato, a empresa desapareceu. Bom, ela tem uma alternativa última, entrar em contato com o fabricante, porque ela tem garantia de um ano. O fabricante desse telefone, provavelmente o fabricante vai sustentar o direito que ela tem, que é a garantia e trocar o aparelho. Ou, no menos, pelo menos, indicar uma assistência técnica para levar novamente o aparelho lá e fazer o conselho. Agora, se eles estão alegando que foi mau uso, bom, tem que ter um laudo técnico, eles não apresentaram o laudo técnico. A Camila disse que não teve mau uso, então, cabe eles provar o contrário. Camila, a recomendação principal são duas. Entrar em contato com o fabricante, não tendo sucesso, mesmo que não tenha um processo administrativo no Procon, eu ajuizaria uma ação no Juizado Especial, aí no Foro de Gravataí, contra o estabelecimento comercial e contra o fabricante. Nessa conversa que tu vai ter com o fabricante, tu diz, ó, se não tiver solução, usa a palavra-chave. Vou entrar com uma ação no Poder Judiciário. É os dois caminhos que tu tem, além do Procon. Doutor Santino, o senhor está muito bonito aí entre, no meio das coisas que a dona Creuza parou, mas nós vamos fazer um intervalo, e o nosso intervalo é bem rapidinho. É só o tempo para o senhor tomar uma aguinha. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito do consumidor, a origem desse programa desde 2013. mais ou menos, né, 2003. Então, é um programa que tem alguns anos de vida. Esse programa está sendo transmitido via internet, porque nós estamos em plena pandemia, então a gente usa a equipe técnica da TVE para transmitir o programa ao vivo. É um programa de perguntas e respostas, e eu já vou colocar aí na tela novamente para vocês os endereços que vocês podem usar para mandar as perguntas aqui para o programa. Vocês podem usar o nosso e-mail, que é esse aí bem fácil, ou então o nosso WhatsApp, que também é bem fácil. Vocês perguntam e nós vamos responder. Estou conversando aqui com o Dr. Santini, que é um dos criadores desse programa. E eu tenho, Dr. Santini, aqui uma pergunta que também é da cidade de Gravataí. Quem nos manda é o Paulo. Ele diz o seguinte, Gosto muito e assisto sempre que possível. E também quero participar desse maravilhoso programa. Ô, Paulo, muito obrigado, hein? Obrigado mesmo. Gravataí sempre está conosco aqui. Sempre tem pergunta lá de Gravataí. Fiz uma avaliação dentária na clínica Sorri Fácil em Gravataí. Em 18 de maio desse ano, para dois implantes. Fiz um raio-x panorâmico e a profissional pediu para assinar a ficha de atendimento e encaminhamento para o financiamento. Paguei à vista R$ 4.500. Me deram um recibo e, no dia seguinte, o contrato. E não seria necessário eu assinar, pois já havia assinado antes. Dia 24 de junho, fiz a cirurgia para eu colocar os pinos. O período da cicatização foi muito sofrido e sem assistência médica. Dia 16 de agosto, na consulta para fazer a prótese, os pinos implantados estavam soltos e caíram. Não gostaria de passar por essa situação novamente de uma nova tentativa. Qual o meu direito, se me negar a outro procedimento? O contrato prevê esse e muitos outros eventos. E daí, doutor Santini? Olha, Paulo, de Gravataí, obrigado. A população da Gravataí, que é muito assíduo ao nosso programa. Paulo, essa tua experiência, eu já passei por isso e com sucesso absoluto. O preço que tu está pagando, mais ou menos o preço de mercado. Agora, o fato de cair os pinos, além do sofrimento que tu teve, não é procedente. Aí, já coloca uma dúvida na competência técnica do profissional ou dos profissionais. E aí, tu está inseguro. Eu faria o seguinte, vai, tu tem um contrato, tu assinou, de repente, não leu atentamente, pode ter alguma cláusula abusiva, e aí tu pode denunciar o contrato, não há problema nenhum. Mas o mais importante, você vai na clínica, diz que você não vai se submeter a novo sofrimento, porque pino não cai, depois coloca. Tu tem que passar um período para depois fazer um implante do dente definitivo. Então, isso não está correto. Tu vai dizer que tu perdeu a confiança nos profissionais e na clínica, tu quer o dinheiro de volta, e pacifica a situação de conflito. Se eles não quiserem acertar, Paulo, tu vai dizer que tu vai fazer um registro no Conselho Regional de Odontologia, de todo esse mal-estar e esse constrangimento e esse sofrimento que tu teve contra a clínica e contra o profissional, e vai requerer o dinheiro. E diga a ele o seguinte, além disso aí, você vai entrar com uma ação por dano moral, pelo sofrimento e fim, e principalmente pelo dano material, pedindo a devolução do dinheiro e dano moral. Aí, eu acredito que eles vão fazer um acervo. Pode ser que tu foi orientado pelo consumidor em pauta, nesse valor tu não precisa, tu faz em juizado especial, não precisa de advogado até 20 salários mínimos, então tu pode fazer uma denúncia aí no fórum de gravataí, e vai ter uma audiência de conciliação. Não tendo conciliação, o juiz decide. A tendência é uma solução favorável. Mas, usando a palavra poder judiciário com essa clínica, e a denúncia no Conselho Regional de Odontologia, não há dúvida que eles vão fazer uma devolução e pedir desculpa para você buscar um tratamento digno, e perfeito, e competente. É o que você precisa. A dona Senira mora em Palmeiras das Missões. Sobre o IP PAMIS. Meu esposo faleceu, ele era meu dependente no IP PAMIS. Como pagar só a minha parte no PAMIS? Nem o IP consegue esclarecer isso. Como é que ela faz para pagar só a parte dela no PAMIS, se o outro dela morreu, doutor Santini? É, Senira aí, de Palmeiras das Missões. Olha, Senira, o PAMIS foi criado por uma resolução do próprio IP, a 02 de 2018, né? E lá estabelece, né? Aliás, eu, quando recebi a tua pergunta, eu tentei falar com o IP no 3210-5656, e aí reforça a minha tese. Serviço público, grande maioria, atende pessimamente. Agora, eles não atendem nem telefone. É o telefone que deveria atender. Tudo é pela internet. Aí eu pergunto para o setor público, municipal, estadual e federal, e quem não tem infraestrutura para entrar em contato, né? Via site, via internet, etc. Como é que vai resolver? E aí eu fui verificar que tem um site lá, ela fez um plano familiar. Aí ela é a titular, o marido veio falecer, e ela quer reduzir, porque o plano, o PAMIS é um plano de assistência médica suplementar que dá direito à internação hospitalar privativa, né? Dependendo do espaço de cada hospital, que é a responsabilidade do hospital, não é do IP. Mas, nesse caso, ela está pagando um plano familiar, ela quer passar para individual. Tem opção, sim, mas só pela internet. Ela tem que entrar no site IP PAMIS e lá alterar a modalidade. E aí tem o passo a passo, tem um requerimento, ela tem que apresentar nome, CPF, RG, uma série de perguntas. E depois ela encaminha. E ela vai ficar com o protocolo. Então, Senira, a única forma de você fazer, ou pedir ajuda, se caso você não tiver muito acesso à internet, essas coisas, para alguém, é fazer todo esse registro via internet. E aí você vai ficar com o protocolo e eles vão solicitar um e-mail e vão dar a resposta para o e-mail. Eu acho isso incrível não ter um telefone que possa, pelo menos, dar o passo a passo e orientar uma solução rápida. Mas o serviço público não está bom e nós vamos sentir saudade. Ou seja, vai piorar. Pois é. Tudo isso, numa época em que, por exemplo, nós estamos aqui, eu estou aqui, o senhor está na sua casa, lá na Coronel Bordini, e nós estamos no ar aqui, falando um com o outro e respondendo as perguntas dos nossos três espectadores, graças à equipe da TVE. Agora, tem gente que não faz isso de jeito nenhum, não é, doutor Santini? É, melhor se acomodar, dizer que a pandemia não permite o contato, não, tem várias formas de a gente resolver o problema. Mas, pô, não deixar um telefone, um IP PAMIS, que uma pessoa, muitas vezes, está numa situação que não tem acesso à tecnologia, precisa ligar e o telefone não atende. pô, hoje eu fiz umas oito ligações para poder dar uma resposta mais precisa e definitiva de uma solução rápida e não tive em sucesso. Aí liguei para a Agência Nacional de Saúde, que eu acredito que também a agência é que controla e fiscaliza os planos de saúde, todos, e também, aí tem uma mensagem que manda ligar para o 0800, o 0800 não resolve. Que barbaridade. Bom, é, é um terror. Temos mais uma pergunta de Gravataí aqui, o Sr. Norberto, eu falei Gravataí, o Dr. Santino também ratificou. São clientes nossos aqui. O Norberto de Gravataí diz o seguinte, comprei um televisor 40 polegadas e paguei pela garantia estendida. O televisor parou de funcionar antes do final da garantia. tem o direito de exigir um aparelho novo? Tem, Dr. Santino. Norberto, de Gravataí, mais um telespectador aí de Gravataí, o terceiro hoje. Olha, Norberto, primeiro, explicar só, nós temos três tipos de garantia. A garantia legal, 90 dias. Parabéns, Durave. Garantia contratual, o fabricante que dá, né? E a garantia estendida é nós que compramos e pagamos e foi o que o Norberto fez. estragou o aparelho. Antes de solicitar a troca por um novo, tu tem que buscar, e o próprio fornecedor, o estabelecimento comercial e a indústria recomendo que tu tem que levar na assistência técnica. Aí sim, assistência técnica tem por obrigação entregar o bem consertado em 30 dias. Agora, passou de 30 dias, aí sim, Norberto, tu pode exigir dinheiro de volta, troca do aparelho, ou uma compensação financeira do que tu pagou, que ninguém escolhe a última. Então, Norberto, antes, tu tem que pegar o manual ali de garantia, e o certificado de garantia, o manual do aparelho, e pode ver quem é que dá assistência técnica. Leva lá, e se ele não te entregar em 30 dias, numa ou duas ou três assistência técnica, quer dizer, em duas ou três tentativas, junto à assistência técnica, se somar parceladamente, ou numa vez só, 31 dias, aí sim, aí você pode exigir um aparelho novo, ou a devolução do dinheiro de forma atualizada. Doutor Santini, em primeiro lugar, quero dar os parabéns mais uma vez à dona Creuza, que colocou aquelas flores bonitas lá, o senhor ficou mais bonito ainda, e com aquelas flores aparecendo ali atrás, doutor Santini. E vou esperar a sua ligação, então, ou a sua resposta, hoje de noite, tá bom? Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor Santini, volte sempre, que quiser, e esse programa aqui é nosso. Lembrando a vocês que nesta terça-feira, eu estarei de volta aqui, para apresentar a todos vocês, mais um Consumidor em Pauta. A todos, muito obrigado, muito boa noite, e até lá. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.